Vê que coisa linda aí, olha o tamanho dessa coral Caçando aqui na natureza E a gente vai mostrar tudo com exclusividade aí para o canal Rei das Serpentes Para essa galera que curta essa natureza A coral verdadeira está chegando na cobra jararaca Malhas de sapo, nomeada pelo Rei das Serpentes Que o Instituto Butantan chama de Jararaca da Seca do Nordeste Olha a coral verdadeira chegando na jararaca Mostra aí, ela vai pegar a jararaca Mostra aí, mostra aí Olha ela vai pegar a jararaca Olha ela mordendo Olha ela mordeu Ela acabou de deixar a sua marca Na jararaca Malhas de sapo Pode ter certeza que agora ela vai em busca dessa jararaca Pronto aí, ela já implantou a sua marca registrada lá na jararaca E agora ela vai fazer todo o trajeto que a jararaca fez Para poder ela começar a fazer o seu alimento Aí, ela encontrou a cabeça agora Pronto aí Aí, é por aí que ela começa a engolir Pronto É aí É assim Que ela começa a engolir a jararaca Malhas de sapo Que a gente começamos aqui no finalzinho da tarde Fica bem paradinho, não se mexe não Qualquer movimento brusco aqui, ela abandona esse alimento aí E a gente pede fazer uma matéria bacana Pra mostrar aí no canal Rei das Serpentes Pronto, é por aí que ela começa Ela começa Articulando aí As suas mandíbulas Pra poder começar A ter a certeza que consegue passar Essa presa pra dentro Veja que a cabeça da jararaca É bem maior do que a da coral verdadeira Ou seja, dá umas três cabeças Da coral verdadeira A cabeça da jararaca Devido a jararaca ser bem maior do que ela O que não é de se acreditar É que uma coral Nessa espessura Consiga engolir uma jararaca Dessa grossura aí No diâmetro A jararaca tem quase o dobro Da grossura Da coral verdadeira Mas eu não acreditaria Que ela engolir a jararaca Por inteiro Aí que nem tá acontecendo Por quê? A jararaca era bem mais grossa Do que a coral verdadeira E isso me deixou Com um pouco de dúvida Eu pensando Eu tava imaginando Eu digo Eu acredito que ela não vai Conseguir engolir Uma presa desse tamanho não Mas é mais um aprendizado Aqui pro Rei das Serpentes Isto é incrível Essa coral Nessa espessura Engolir Uma jararaca Da seca do Nordeste Deste tamanho Eu sei que vai ter Seguidores do Rei das Serpentes Eu sei que vai ter Pessoas aí nas redes sociais Vai estar comentando Rapaz, esse cara é um louco Como é que o cara fica Duas, três horas Acompanhando uma serpente Na natureza Só sendo louco mesmo Esse cara, né? Mas não é que eu seja louco, não Eu me sinto tão bem Mostrar o que eu tô mostrando aqui Eu me sinto tão bem Acompanhar essa natureza Dessa forma Que o tempo passa Que eu nem percebo O Juninho foi quem comentou Comigo aí Já era dezenove horas Porque eu achava Que não era nem Eu achava que não era nem Dezoito horas Eu digo Não, a gente começou Tá com umas meia hora E ele disse Não, já tem quase duas horas Que a gente tá aqui Pra mim Eu achava que não tinha Nenhuma hora O tempo passa Que eu nem percebo É incrível Eu acho que é quando Você gosta do que tá fazendo Você gosta de acompanhar Você gosta de aprender Então acredito que assim A gente faz aí A coisa acontecer Ó galera A primeira mordida É pra abater A jararaca Ela abateu a jararaca Com a primeira mordida Aí depois Ela começa a engolir Depois que a jararaca morreu Teve aí os seus pulmões Paralisados Aí o que foi Que a Que a coral verdadeira fez Ela foi até ela Deu aquela mordida segura E aí começou a engolir Pela cabeça Que a gente mostramos Aí no começo do vídeo Não é isso? E essa mordida forte Que ela continua aí De vez em quando Ela dando essas forçadas Mordendo forte Ó Isso mostra que ela tá Abrindo o couro Da jararaca E conseguindo aí Através de um suco Ao lado da presa Escorrer uma toxina aí Pra Pra carne da jararaca Aonde essa jararaca Vai ser feita aí A digestão O mais rápido possível É assim Que o rei das serpentes Conseguem aprender E entender Com a própria Mãe natureza Se você Seguidor do rei Se você Que nos acompanha Nas redes sociais Tinha alguma dúvida Sobre a coral verdadeira E seus alimentos Hoje a gente Tá trazendo aqui Mais um belo vídeo Da coral verdadeira Abatendo uma jararaca É a coral verdadeira É a coral verdadeira Essa é a Microros Ibiboboca Que acabou de passar Pra dentro aí Uma jararaca Da seca do nordeste Pronto Acabou-se aí Aquela cobrinha Que ela tava Passando pra dentro Vê que coisa linda Vê esse zoom Que o Juninho Tá dando aí Na cabeça Da cobra A gente vai esperar Ela abrir o bocão Pra gente ver Que bocão bonito É o bocão Da coral verdadeira Abrindo Lá vai Ela vai abrir o bocão Segura aí Juninho Segura aí Nesse zoom Bonitão Pra gente mostrar Ela abrindo o bocão Bem bonito Diante de nossas câmeras Vai Quer ver Olha ela Abriu o bocão Bem grandão Quer ver Bora Um Dois Três Bora lá Abre o bocão Aê Bonitão Abriu Abriu o bocão Pra mostrar O bocão por dentro Olha que lindona Ô bocão lindo